O que combina com frio é cobertor O que combina com a noite é o luar Praia e mar só combinam com calor O que combina com festa é namorar O que combina com sede é água doce O que combina com riso é prazer Primavera combina com as flores O que combina comigo é você, 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 você Todo anjo é cumprido de alguém O anjo que te fechou me acertou também Uma flecha em dois corações Combinar como a gente combina não tem ninguém Combinar como a gente combina não tem ninguém O que combina com sede é água doce O que combina com riso é prazer Primavera combina com as flores O que combina comigo é você, 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 você Todo anjo é cumprido de alguém O anjo que te fechou me acertou também Uma flecha em dois corações Combinar como a gente combina não tem ninguém Combinar como a gente combina ninguém